olá meu amigo, olá gente, tudo bom? a gente tá aqui gravando conteúdo pra internet, pro youtube e a respeito desse youtube aí eu queria saber se vocês concordam e querem participar dessa entrevista já é, pode ser, pode ser o que vocês acham dele? pô, eu acho ele mó otário, marrento pra caralho esse cara aí, tá ligado? pô, não gostei também na mão, bunda esse cara é mesmo, cara? não sei, ele é parecido com esse aqui agora, senhor e você? é marrento? vai quebrar o boneco aí, cara não gosta dele não, tem que bater mesmo vamos fazer o seguinte vamos fazer assim, manda um recadinho pra câmera ali, vem cá é um bumbum, é um bumbum é um bumbum, é um bumbum é um bumbum, é um bumbum é um bumbum se que aparecesse aqui agora, quer ver o que que ia fazer com a tua c... brota aqui no esquiva pra tu ver, rapaz é um bumbum, é um bumbum fala galera, beleza? calma, relaxa relaxa, relaxa, tá? nova série aí no canal elemento surpresa se a galera gostar, curtir o vídeo eu vou sair na rua de novo pra gravar, tá ligado? se a galera gostar, vem aí parte 2, 3, 4, 5 e vamos que vamos tá ligado? viu aí que... meu irmão parada sinistra parada sinistra a galera tá meia bolada, né? tá meia bolada galera, sigam o dublê no instagram que é arroba jrdublê vin diesel e sigam o dublê no tiktok que é jrdublê tudo junto beleza galera? dá essa moral aí vamos subir aí, vamos chegar a 100 mil seguidores lá no instagram aqui ó, vamos que vamos, né galera? lá o dublê posta umas paradas maneiras também beleza? então sem enrolar muito vamos logo para o vídeo elemento surpresa olá meu amigo, boa tarde boa tarde a gente tá aqui pegando a opinião da galera a respeito do youtuber jrdublê eu queria saber a sua opinião o que você acha a respeito dele? pô mano, eu gosto muito dele eu gosto muito do trabalho dele eu vejo todos os vídeos dele eu gosto muito dele você assiste todos os vídeos dele? é inscrito lá do canal dele? sou é mesmo? se você visse ele pessoalmente? pô mano, é tirar uma foto de vídeo acima que eu tomo um pagueiro ih caralho toma aí ai moleque todos se amados no meu trabalho? claro vejo todos os meus vídeos estou inscrito lá sério mesmo? sou tudo bora pega o teu celular eu bati foto no meu né mas não bateu com o teu que tava vendo ali com o outro gosta e tal calma aí demorou pô mano irmão eu não tô ouvindo pô legal amigo autoriza tua imagem qual o seu nome? hélice de Andrade Santana show de bola mais autorizada? tá demorou isso boa tarde amigo boa tarde a gente tá fazendo aqui uma entrevista com o pessoal a saber a respeito do youtuber aceita fazer esse entrevista conosco? aceito é a gente aqui tá querendo saber se você conhece o youtuber JR Dublê conheço o vim diesel marrento o que que você acha dele? pô muito marrento espanta as pessoas muito marrento é manda um recadinho aí olha no óculos ele tem uma câmera ali atrás manda um recadinho pra ele se é muito marrento você devia parar com isso cara e você acha que ele é marrento? acho demais ele espanta as pessoas sem necessidade você já participou de alguma coisa com ele? não fala aí beleza fala aí beleza tranquilo tranquilo e aí cara tudo bom boa tarde gosta do trabalho desse cara aqui? gosto, gosto maneiro é ele assiste as pessoas que isso? mas tu gosta mesmo? gosto mas tu era outro que tava aqui que falou que não gostava você não falou que ele era marrento? não falei que ele assustava as pessoas só é o bicho papão né é chamam ele de babayaga então você gosta que tava dele? gosto ele tá filmando ali tá vendo que é uma entrevista você deixa botar essa imagem no vídeo? deixa deixa qual o seu nome todo? Caola Oliveira da Silva mas então você não gosta dele? então tá tudo bem não, gosto dele, gosto gosta ele mudou de ideia, mudou de ideia não, não, o cara é legal tamo junto, bate aí tamo junto tamo junto eu conheço sim e o que que você acha a respeito? pô acho o trabalho dele maior da hora pô vejo os vídeos dele direto no youtube eu gosto muito do canal dele você é inscrito lá no canal? sou inscrito sou inscrito sim é olha lá atrás do óculos ali tem uma câmera manda um recado pra ele pô jantel deixa é como é que eu o cara o cara eu não consigo ele iria respirar fala ó seu amigo, tá legal eu não consigo falar não dá moral tu gosta do trabalho? eu gosto de fazer o seu trabalho sério amigo esse não tem nem como não tem como tá emocionado ali ó tá chorando o cara que eu vejo ele aqui Tá emocionado, tá chorando! Eu não encontrava direito de eu. Qual é o seu nome? Eu tô até feliz pra gente ver que o cara é fã de verdade. Foi legal! Ele gosta mesmo, gosta! Você tá chorando! Calma, relaxa! Tá com o celular aí pra tirar foto? Você libera essa imagem no vídeo? Libera essa imagem no vídeo? Eu libero sim! Vamos bater essa foto aqui com o Gerson. Esse aqui é fã! E é um bravo mesmo! Caraca! Pode executar a visão? Valeu! Fica com Deus aí! Vamos trabalhar pra vocês! Beleza, amigão! Olá, meu amigo! Olá, gente! Tudo bom? A gente tá aqui gravando conteúdo pra internet, pro YouTube. A respeito desse YouTube aí. Eu queria saber se vocês concordam e querem participar dessa entrevista. já é, pode ser, pode ser. O que vocês acham dele? Pô, eu acho ele o maior otário! Marrento pra caralho esse cara aí, tá ligado? Pô, não gosto dele também na mão, bunda esse cara! É mesmo, cara? Ele é parecido com esse aqui agora! E você? É marrento? Vai quebrar o boneco aí, cara! Tem que bater mesmo! Vamos fazer o seguinte! Manda um recadinho pra câmera ali! Vem cá! Ele é tilt, tá tilt! Ele é tilt! Tem mais nenhum vídeo teu! É marrentão! Se tu aparecesse aqui agora, quer ver o que quer fazer com a tua cara! Vai arrombar, rapaz! É bombado! Brota aqui no esquerdo pra tu ver, rapaz! Tudo bom, vai! Tudo bom! Tilt ele! Deixa eu pegar mais uma opinião aqui! Olha aí, meu amado, beleza? Fala aí, meu amado! Ó! Não é fantástico, mano! Tá confundiu! Suado, mano! Suado! Suado! Tá misturando o canal lá! Suado! Ele é brabo! Ele é madeirão! Ele é brabo! Não, não! O tachão do boneco tá bonito! O boneco tá bonito! Mas aí! O que você acha? O que você acha dele agora? Ele é um cara bom! Ele é um cara bom! É bom, gosta dele, gosta dele. Eu pensei que ele era moleque, mas o cara é... Segue ele lá. Vocês gostam mesmo na bola? Claro, claro. Mas ele bateu no boneco aí, cara. Quase quebrou o boneco aí, ó. É, mentira. Mas vocês queriam tirar uma foto mesmo. Vamos lá, então. Aí ficou mais lindo. O vídeo dele é bom, valeu? Então vocês gostam mesmo? Você é da namoração mesmo? Seu canal é bom. Eu sou inscrito, mano. Eu sou inscrito. Ah, show de bola. Qual o seu nome? Gabriel. Matheus. Eu posso botar imagens de vocês. Posso mesmo? Sem treta? Tá tranquilo, chefe. Fala, galera. Beleza? É a Terra do Blade. Fábio Cameraman, ó. Ó. Aqui, ó. Dois. Dois. Na moral. Essa ficou silista, Fábio. Essa ficou braba. Uma das melhores que nós fizemos. Uma das melhores que nós fizemos. Pô, parou. Tô vacinado já. Calma aí. Relaxa. Não dá pra falar direito com esse troço aqui na cara me supocando. Meu irmão, essa pegadinha foi braba. Tá braba. Muita treta. Muita treta. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, ó. Fábio, quero agradecer, ó. Pô. Parceiro. Parceirão aqui, ó. WWT. Tá ligado? Aqui, ó. Arte gráfica com ele. Pode mostrar, pode mostrar. Pode mostrar aí. O cara é Ivan parceiro. Tá ligado? Aí. Executou a missão aí, ó. Fez os dois bonecão aí. Ficou top. Tá ligado? Ficou top. O meu é mais bonito que o do Fábio. O geral sabe. O meu é mais bonito. O meu é mais bonito. Deixa o comentário. Deixa o comentário. O meu é mais bonito. Fábio, manda um recado aí pra galera. Fábio. Ficou top. Pô. Agradecer novamente aí a gráfica do Ivan. WWT. É... Vai estar na descrição do vídeo aí. A gráfica. Quem quiser que trabalhe o gráfico. E seguir os canais. Exato. Fábio. Fábio, o cameraman. JR Dublé. E do canal do Vinicius. O cameraman lá de hoje. Calma aí. Calma aí. Calma aí galera. Calma aí. Calma aí. Calma. 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 Olha quem é que foi o cameraman aqui hoje. Um dos cameraman aqui ó. 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 Tá ligado? Ficou bom. Ficou melhor do que do pai. Segura aqui. Beleza galera? Se inscreva no canal de geral. Tá? Senão eu vou executar missão. Hoje foi um time grande né? A galera representou. Pô. A galera representou. Bonito hoje né? O cara quebrou. Quase quebrou a mulher. Caralho mano. Olha aqui. Chega aqui. Chega perto aqui ó. Aqui ó. Ó. Trincado ó. Dá pra ver o trincado? Na câmera. Consegue ver? Aí sempre que pega. Aí sempre que pega. Não irmão. Ficou um salseiro. Ficou um salseiro. Mas aí. O vídeo foi show de bola. Beleza galera? Um abraço a todos. Tudo de bom sempre. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.